Quem tem o hábito de comer pão francês, já sentiu no bolso que os preços estão subindo. Aumentou o preço, antes que a farinha também aumentou, né? Tudo que aumenta, o salário não aumenta, só aumenta as coisas que precisa comprar. E o seu vital está certo. Com a alta do dólar, o preço do trigo disparou. No Brasil, mais da metade do trigo que é consumido é importada. Nas padarias visitadas pela nossa equipe, o quilo do pão varia entre R$ 7,50 e R$ 8,90. Gabriel trabalha na padaria da família. Nos últimos dez meses, a variação no preço do pão foi de cerca de R$ 3,00. Porque o saco de farinha aumentou muito o preço, né? Então a gente teve que repassar um pouco do preço para os clientes também. Já na padaria do Wellington, durante dois anos, o preço não teve reajuste. Mas há cinco meses, ele teve que repassar o aumento para os fregueses. Hoje, um pão, hoje, para estar bem vendido, tem uns R$ 10,00 o quilo, hoje. Para a gente ter uma margem de lucro boa, para pagar as nossas contas. Quais os fatores que fazem com que o pão fique caro? Farinha, energia, funcionário, descarece para a gente bastante, fermento biológico. Esses são os que mais subiram. Esses são os mais. A gente tem que agregar tudo isso aí. E para repassar para o cliente é complicado, não tem como. De acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado em outubro, as despesas com alimentação aumentaram 0,7% em relação a setembro. E um dos responsáveis é o pão francês. A variação de preços, acumulada em 2013, já chega a 13%. Até o fim do ano, a expectativa é de que essa variação chegue a 15%. Para não perder o freguês, a alternativa é cativar a clientela. Onde pode é tratar sempre o cliente bem, para que volte sempre. Só que não tem como fazer nada.